1, 2, 3, 4 Encontrar consigo mesmo Desejar que haja cura Respirar profundamente A mãe natureza que arruma Faz a limpeza do teu corpo Tua morada, tua boca Joga fora esse sentimento Que só te faz sofrer Lá, 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 lá Lá, 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 É a maravilha do viver Deixar a luz de conduzir Pelo caminho do saber Salve a natureza, nossa mãe As plantas e os animais Água, terra, fogo e ar Eu sou isso e isso está em mim La-la-ya, la-ya, la-ya La-la-ya, la-ya, la-ya Jalan 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 Jalan, Jalim Jalan 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 J La la ya, la ya, la ya La la ya, la ya, la ya